Olá Bernatico, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha de um produtinho maravilhoso, está um machado e eu fiquei muito surpresa quando eu vi esse kit, né, nas lojas porque eu nunca tinha visto nada da Magique em relação a tratamento capilares, eu via mais matizadores do que tratamento e esse comograma, meu amor, já vem com o nome de super poderosa então, antes de falar um pouquinho sobre esta maravilha da Magique Colo, já sabe, né dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta para que o YouTube avise que eu estou na área e não se esquece de se inscrever lá no meu Insta que é este aqui, lili.bonita, porque lá eu posto tudo em primeira mão para vocês então vamos lá falando um pouquinho sobre o comograma da Magique Colo que são esses três produtinhos maravilhosos e o melhor, baratérrimo além desse produto, na loja que eu comprei, eu paguei 15 reais em cada produto desse, certo? e eu ainda ganhei uma bolsa meninas, eu fiz as minhas comprinhas na Bel Salvador e na compra da linha super poderosa, você ganha esta bolsa linda da Magique Colo eu amei essa bolsa, para quem ama uma praia, bolsa nunca é demais, certo? e a linha é Mulheres Super Poderosa que contém hidratação, nutrição e a reconstrução para aí, para a gente manter o nosso cabelo mais saudável quem que não ama aquela série, aqueles cuidados com os cabelos, tá? mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hidratação que é o nosso primeiro passo do nosso CC aí para deixar os cabelos mais hidratados, com brilho sensacional vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa hidratação Mulheres Super Poderosa bom, meus amores, eu lavei o meu cabelo com shampoo, né? e eu estou usando um shampoo anti-queda e o Tio Nátio, tá? eu sempre gosto de usar, eu dou intervalo e volto a usar novamente lavei o cabelo com shampoo, tirei toda essa hidratação na toalha e vim passando a hidratação mexa, mexa, né? iluvando bem essa hidratação ela falou aqui que era uma máscara de hidratação reposição de água da fibra capilar com extrato de cereja ela tem um cheirinho de fruta doce maravilhoso aquele cheirinho de frutas vermelhas essa máscara deixa o seu cabelo com aquele cheiro maravilhoso hidratação para arrasar ela contém 230 gramas, tá? e como eu falei para vocês cada potinho desse me custou 15 reais acho que foi 15,99 por aí tá? e eu comprei na Bel Salvador aonde é que vocês encontram? em qualquer loja de cosméticos bom, vamos lá falar um pouquinho sobre essa máscara a máscara de hidratação para arrasar foi desenvolvida especialmente para você mulher super poderosa que diariamente se dedica a um de seus principais cartões de visitas seus cabelos a máscara é a base de frutas vermelhas possui ativos responsáveis por repor água dos fios dando vida, longa, brilho, maciez e movimento o modo de usar você vai lavar o cabelo passa a máscara, mexe a mexe e vai deixar de 5 a 10 minutinhos enxaguar, condicionar e finalizar como você desejar essa máscara serve para todos os tipos de cabelo quando a gente fala todos os tipos de cabelo são cabelos quimicamente tratados cacheados, naturais, né? todos os tipos de cabelo é uma máscara de hidratação e olha olha o brilho a leveza que ela deixou nos meus fios olha isso gente, o meu cabelo, para quem perguntou não está preto ele está um castanho mas no vídeo ele parece que está preto olha esse brilho olha esse cabelo sensacional aí cuidados e mais cuidados para ele crescer lindo, forte e saudável a máscara, gente, ela é bem consistente super cheirosa e um gostoso de frutas vermelhas ela é bem consistente mesmo ela é consistente uma máscara bem emoliente aquela máscara desembaraçante que você consegue aí iluvar sem quebrar os fios, né? e fora que ela desmaia o cabelo é sensacional eu amei o resultado da máscara e olha que eu finalizo o meu cabelo com a esculpa rotativa e olha isso olha olha esse balanço sensacional super recomendo para vocês a máscara de hidratação mulheres super poderosa da magia que cola se você já usaram esses produtos já sabe, né? deixa aqui nos comentários que eu quero saber aí cabelo rebelde opinião de vocês, né? tá aqui e aonde que vocês encontram como eu falei em qualquer lado de cosméticos vocês encontram essa máscara aqui em Salvador eu achei ela na Bel Salvador tá bom? na compra do kit você ganha uma bolsa legal eu amei essa bolsa tô apaixonada por ela então é isso aí, meus amores mais um resenha para vocês mais uma diquinha se gostou não se esquece de dar like se inscrever no canal ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo beijinho, beijinho fique com Deus bye que eu fui